A Daniela é professora de Ciências e Física, matérias complicadas para ensinar para os alunos do ensino fundamental. Por isso, há seis anos ela criou um Desafio de Ciências, no qual os estudantes precisam realizar experiências, colocando em prática o que aprenderam na teoria. Inicialmente, a atividade acontecia dentro da sala de aula, mas foi preciso expandir para o universo virtual. Um grupo vai desafiar o outro a falar sobre um assunto, e aí na sequência vai dar toda a matéria e tal. E aí eles fizeram, adoraram o desafio, aí no final do ano a gente tinha muita experiência para fazer, e eu falei para eles, ó gente, em vez de eu fazer, vocês fazerem experiência na sala, que demora muito, cada um faz em casa, vocês fazem um vídeo e vocês vão apresentar só em vídeo. Aí eles falaram, professora, podemos colocar na rede social? O objetivo do projeto é estimular estudantes, pais e também a comunidade escolar a enxergar a ciência nas tarefas do dia a dia. Mostrar para eles que a ciência está no dia a dia, que todo dia você faz ciência, quando você faz um bolo, quando você toma um banho, tudo isso é ciência. Para ficar mais fácil de entender, a Mariana explica o desafio dela e de mais duas amigas. A gente fez a experiência de ligar a calculadora usando arruela, moeda de cobre e limão. A calculadora liga porque o zinco que está presente na arruela tem excesso de elétrons, e a moeda de cobre tem falta de elétrons. E quando a gente fecha um sistema, o ácido do limão transfere os elétrons do zinco para o cobre. E isso cria uma carga elétrica, dando energia para a calculadora. Agora a gente coloca o negativo na arruela, que é o zinco, e o positivo no cobre, que é a moeda. Funcionou! Que legal! Ao longo do projeto, centenas de vídeos foram feitos, conquistando milhares de visualizações nas redes sociais. E hoje, ganhou proporções maiores. Todo estudante, matriculado nas redes públicas ou privadas de ensino, que tenham entre 4 e 13 anos, podem participar. A ideia é a gente abranger o máximo de pessoas possível, para que a gente dissemine mesmo esse conhecimento, essa brincadeira. É muito cansativo a gente pensar que o ensino é só aquilo na sala de aula. E esse ano foi um ano que todo mundo se reinventou para poder dar aula. Neste ano, o desafio conta com duas categorias, cientista mirim, de 4 a 8 anos, e cientista júnior, de 9 a 13 anos. As inscrições vão até o dia 8 de novembro e podem ser feitas pela internet. Os vídeos serão analisados por uma comissão julgadora. Depois disso, vão para a internet. E o que tiver mais visualizações será o vencedor. E de prêmio, o estudante e o professor escolhido pelo aluno, além de mais conhecimento, ganham um tablet. Para a professora que criou o projeto, nada mais recompensador que oferecer aos jovens novas possibilidades. A gente começa a perceber que a gente tem a possibilidade de formar um aluno, hoje, com um projetinho desse, é uma sementinha pequena que a gente coloca ali, mas para ele ser um youtuber, para ele ser um editor de vídeo, profissões que ainda não existem formalmente na categoria de profissões que ele vai escolher na hora de prestar o vestibular. A Mariana é a prova de que a experiência de unir teoria e prática deixa até a física mais fácil. Foi muito legal participar do projeto, porque as memórias ficam para sempre, né? E eu participei com mais duas amigas minhas. E todo o processo de gravação e os erros, é tudo muito legal. A gente deu muita risada juntas fazendo. E quando você passa para a segunda fase, a adrenalina de pedir para as pessoas irem lá e visualizar e dar like, nossa, é tudo muito legal. A gente nem tinha acreditado quando a gente conseguiu passar para a segunda fase. Foi muito legal mesmo a experiência.